e voltei meus queridos aí com mais um vídeo é eu falei o que acho que era ba307 não me lembro mais o nome da ba407 isso ba407 aí agora ela mudou para ba142 tinha falado em outro vídeo que achava que eu ia entrar na 142 mas na verdade a mesma mesma pista mas só que muda de ba e os buracos piorou mais buraco ainda não passou aqui por uns aqui só por deus olha isso aqui seria pior um buraco o negro a borda você pensa que não tem buraco tem um buraco tamanho dos bichos é um buraco grande mesmo gente é que na imagem não mostra esse trecho aqui tá bom mas os buracos que tem ó é tudo uma coisa que a terra mesmo o cara passar e se ferrar tudo eu vou voltar o dia não vou querer voltar daqui a noite não deus me lembra ele vai para o carro carro voltar mais cedo que aqueles buracos lá à noite tentador eu quero passar aqui nem me pagando velho a noite é três horas nós voltamos para casa né e umas montanhas lá para frente essa parte que já da chapada já se eu não me engano já faz parte aí não é o parque da chapa de abandina essas regiões aqui já já começa né se eu tiver errado deixa nos comentários aí gente eu não tenho certeza né não sou de andar por aqui é a primeira vez que eu venho para esse lado eu nunca peguei essa 142 aqui é a primeira vez 142 e 407 aqui mostrando no mapa não dá para entender não parece que o número menor sobrepõe o número maior acho que é assim que funcionam as rodovias aqui é 14 perdão aqui é 407 mas só que 142 sobrepõe né sobre o número maior enfim as loucuras que tem aí no código aí já mudou para 407 agora vai entender esse Google Maps é meio doido também por isso eu gosto de mais do Waze do que o Google Maps a empresa aqui do lado o buraquinho é um buraquinho 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 barril tem que ir na contramão tem jeito É, apostamento zero Pode ficar vermelho E é desviando dos buracos E olhando no retrovisor Pra ver se não tem ninguém quer a gente ultrapassar Não dá ruim A M18 Tá sem nenhum sinal aqui Sinal de internet zero O carro começou a embalar Começou a aparecer buraco O asfalto é todo recapeado Cheio de ondulação Trepida tudo dentro do carro Barril dobrado mesmo isso aqui Olha Os caras não colocam asfalto novo Olha a raiva que dá Parabéns aqui Vou mostrar três sacudinhos As ferramentas que tem ali no fundo Mosquita Olha o que foi mosquito aqui dentro O neném não quer nem falar nada Oi Falar do queixo suíço Queixo suíço é Tem uma ponte aqui Tem um rio Tem um rio aí Tem um rio Não sei nem que rio é esse Seco 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 Esse mosquito vai sair daqui Não sei Não sei Saiu será? Saiu 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 Olha o pedaço de pneu Olha o pedaço de pneu A luz dele diz que gasta uma horinha Mas ele vem direto A gente parou Diz que gasta uma hora E vinte minutos Uma hora e meia No Fusca Estou gastando mais Que a dessas paradas Que eu fiz Abastecer Pegar dinheiro Tomar caldo de cana Procurar esse amigo meu O caminhãozinho parou aqui Ele falou que ia chegar Umas oito E que ele está olhando É Vixe Maria Olha aí É um gavião no meio da pista É osso É um carcará É um gavião No meio do asfalto Está pegando alguma coisa Voou Carcará Carcará, né? Está pegando alguma coisa Para comer Vixe embora E a paisagem aqui é essa Toda verde Verdinha, né? Bonita, né, mano? O pessoal vai no pau danado Eu vou já com medo Alegre Estância turística Uma plaquinha dizendo aqui Que tem uma Estância turística A mulher é só dormindo Por isso que não fala nada Não, está com sono Está com sono? Não Então eu vou tentar Vai cedo É Amanhã eu vou tentar dormir Bastante amanhã Tentar acordar O O mais tarde possível Que eu estava querendo ir na Feira do Rolo Para Para filmar lá de Vitória da Conquista Mas não sei se vai dar É muito pouco tempo, pessoal Lá na casa da minha mãe Não dá para ficar muito tempo A gente A gente sofre demais lá Não dá Só Jesus Para nos ajudar ali Só Jesus Tem que ter muita Muita paciência Paciência Com força Com braço Ela não quer tirar foto Nem com o nenê Nós saímos ontem Não queria tirar foto Nem com o nenê Não quero não Quero ir com o meu filho E depois não quis com ninguém mais Cismou Cismou e foi Barrio Queria tirar com o Erika E você O Erika não estava lá O Erika não estava lá Casinho branquinho Só sedã Dá para trocar esse carro E pegar um sedã também Esse carrinho é muito bom Sedã Sedãzão para trazer muita rapadura Um cidadão ali no meio das fotos Caçando passarinhos Com o negócio amarrado Está indo pegar alguma furta Um riacho Conte sobre o riacho seco Então é isso aí meus irmãos Vídeo cansativo Diretão Tem nada aqui Só um mato mesmo Buraco Agora que as fotos está bom Graças a Deus Se eu não me engano Eu vou passar em uma ponte Que só dá a mão Uma única mão Eu já vi nos vídeos Do Carlos Meira Quando chegar Próximo dessa ponte Ou na ponte Eu filmo para vocês Isso aí Tá As cabaninhas Aqui O que tem ali de gostoso Já O que é aquilo Banana Belancia Belancia É legal Barraquinha Para tomar água de coco Acho que tem até coco Pendurado na mão do cara Você vê Eu quero ver qual o KM aqui Para mim passar para vocês Dessa VA 142 Não estou vendo nenhuma placa O KM da placa aqui Sentido Sussuarã Barra em cima Acho que não vai entender uma placa não Quando eu desligar a câmera Aparece a placa É sempre assim Então Foi que foi Foi também Olha o KM aí Falei o que Quando eu desligasse KM 383 Peace